Estou sozinho Está deserto, tão incerto Que nem sei se foi mesmo aqui Que vi o teu olhar e que te perdi Sem poder, menos te falar Quero saber quem és Se és um sonho que passou Se esse vento te levou Para nunca mais voltar Quero saber quem tu és Pensar que não acabou E sentir de novo essa chama Que eu venho a ti Quando passaste por mim Estou perdido Sem te ver Sem saber Se vais voltar Vou esperar por ti Até o amanhecer E tudo o que senti Foi demais Para poder te esquecer Quero saber quem és Se és um sonho que passou Se esse vento te levou Para nunca mais voltar Quero saber quem tu és Pensar que não acabou E sentir de novo essa chama Que houve em ti Quando passaste por mim Talvez um sonho que passou Talvez um dia tu romperás E ficarei a conhecê-te E ficarei a conhecê-te Desta vez Que houve em ti Quero saber quem tu és Quero saber quem tu és Se és um sonho que passou Se esse vento te levou Para nunca mais voltar Quero saber quem tu és Pensar que não acabou E sentir de novo essa chama Que houve em ti Quero saber quem tu és Quero saber quem tu és Se és um sonho que passou Se esse vento te levou Para nunca mais voltar Quero saber quem tu és Pensar que não acabou E sentir de novo essa chama Que houve em ti Quero saber quem tu és Quero saber quem tu és Que houve em ti Que houve em ti Quero saber quem tu és Quero saber quem tu és